Fala, assombrados! Aqui é o Matheus do blog assombrado.com.br e eu trago uma notícia para vocês. Eu vou contar o caso da americana que diz ter ido ao céu, retornado e que sabia que seu filho ia morrer. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, essa história aqui é muito interessante e foi contada com uma mulher chamada Mary Newell em uma entrevista ao famoso programa da Oprah Winfrey Show. É uma notícia um pouquinho antiga já, e eu encontrei ela por acaso, eu lembrei e falei, nossa, eu tenho que contar isso daqui, notícia, porque eu não sei se todo mundo está sabendo desse caso aqui. É o seguinte, a história da Mary é assim, ela estava em 1989 no Chile, no sul do Chile, fazendo um passeio, e ela ficou 24 minutos presa embaixo de uma cachoeira, sem respirar. Então, ela ficou 24 minutos praticamente morta. Posteriormente, ela conseguiu ser trazida à vida de novo pela equipe de paramédicos. Só que ela relata que nesse período, ela teve uma experiência de quase morte, e que ela foi ao céu. Quando ela chegou ao céu, ela foi avisada que ainda não era a hora dela morrer, que ela ia voltar, e foi avisada que o filho dela ia morrer em um acidente trágico. E ela tinha uma missão quando ela voltasse, que era divulgar essa sua experiência para o mundo todo. A Oprah Winfrey perguntou para ela, como que é o céu, já que você estava lá? Aí, a Mary falou, não tem como eu fazer comparação com coisas terrestres aqui, porque lá é uma beleza indescritível, lá é incrível, e não tem como eu te explicar como que é o céu. Que, inclusive, lá os sentidos eram diferentes. Bem, ela não conseguiu explicar. Ela falou que não tem como fazer uma comparação do céu com a terra, no caso. E lembra que ela falou que falaram para ela que o filho dela ia morrer? Só que ela não sabia nem quando e como. Mas uma década depois, no dia 21 de junho de 2009, Willie Neal, seu filho na época com apenas 19 anos, foi atropelado por um motorista enquanto estava esquiando. A Mary diz que ela é uma mulher da ciência, ela sempre está buscando uma possível explicação para o que aconteceu com ela, para a sua ida ao céu, a sua premonição que falaram para ela, que o filho ia morrer, essas coisas. Mas, até agora, ela não encontrou uma resposta satisfatória. Exames médicos revelaram também que ela não sofreu nenhuma sequela cerebral, apesar de ter ficado tanto tempo embaixo da água sem respirar. Você quer saber como é o céu? Aqui, o Céu Existe, de Don Peeper, com Cecilia Murphy. Don Peeper, ele escreveu já o famoso livro 90 minutos no céu, que eu tinha, mas vendi na loja, não sei quando vai ter de novo. Aí, isso daqui é meio que uma continuação, aqui ele vai contar a história dele. O Don Peeper sofreu um acidente de automóvel em 1989, e ele foi declarado morto. Só que 90 minutos depois, ele acordou e disse que esteve no céu desses 90 minutos. Por isso que o primeiro livro dele chama 90 minutos no céu, e agora esse outro aqui vai continuar a sua história. Então, quem quer saber como é o céu, a Mary ali não conseguiu dizer para a Oprah, ela falou que é um lugar meio de sentidos diferentes, uma beleza indescritível e tal. Pega o livro aqui do Don Peeper, com a Cecilia Murphy, que vocês vão descobrir como que é o céu. Então, é isso aí, assombrados! Espero que tenham gostado de saber dessa notícia aí, que é incrível, né? Se você parar para pensar tudo o que eu falei aqui, é sensacional! A mulher ficou 24 minutos embaixo da água, voltou à vida, não teve dano cerebral, disse que foi ao céu, lá mandaram ela voltar para divulgar a sua mensagem, e informaram que seu filho ia morrer tragicamente. Até mais, assombrados! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL